O que é isso? O que é isso? Você está quase lá. Você consegue. Cuidado. 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 Merda. Quase lá. Tá bom. Cadê? Vamos! Tô tonta! Merda! Bebe! Aguenta! Me puxa logo! Me puxa! Tô tonta! Tô tonta! Me dá um minuto. Por favor. Tá bom. Tô tonta! Tô tonta! Tô tonta! Tô tonta! Eu não sei. Como assim? Esse é o prédio certo, mas... Eu nunca vim pra essa parte. A ponte deixa a gente nos fundos. Isso é novidade pra mim. Tô tonta. Tá bom. Vamos ver como a gente faz pra descer.